A minha filha já... Dona Benedita! Dona Benedita é um amor! As princesas cuidando da rainha! Não é, Dona Benedita? É! Dona Benedita já lanchou, olha pessoal, vou mostrar a vocês o que Dona Benedita toma todos os dias antes de dormir. Uma xícara desse leite no trem, ele custa 40 reais, passado pela nutricionista. Não é, Dona Benedita? É! Dona Benedita gosta muito de passar hidratante na pele, olha, tá vendo? A gente usa esse daqui, em Beliz. Olha só, creme hidratante de mãos e cutículas. Mãos macias e perfumadas, são desodorantes, Dona Benedita. Canta, canta! A gente gosta muito de passar na Dona Benedita para hidratar a pele dela. A pele dela é super limpinha, hidratada. É uma comida hidratada, muito cheirosa. Canta, Biu, canta! Canta para nos alegrar. Né, Biu? Também, pessoal, olha só o que ela usa também. Essa hidratação enriquecida, que é o da Baby Dove. Ela gosta muito disso aqui, a gente usa nele. Né, Biu? Também, ela gosta de usar um creme facial anti-envelhecimento. Olha, Biu, que chique, Biu. Olha só. É, Biu. Tá vendo, Biu? É o mais de 60. Olha, Biu, que chique. Olha só como eu faço. Ela tem que rejuvenescer, né, pessoal? Afinal de contas... Olha só. Ela é super vaidosa, ela gosta. E por isso a gente não deixa faltar esse creme anti-envelhecimento de Dona Benedita. Olha como ela gosta. Não é não, Dona Benedita. A senhora quer ficar nova, jovem, bonitona. Quer ficar bonitona, não é isso? Isso mesmo. Dona Benedita é sempre jovem, não é? Isso. Também, a gente passa nele o protetor solar. O protetor solar também não pode faltar. Durante o dia a gente passa. Viu, hein? Eu tô solar dela e nem peguei, tá, Biu? Não, não viu? Tô orando, viu, viu? E também o mosquito, ó, que é da... Contra o mosquito da... Da chingungunya que tá aí atacando todo mundo. Não é isso, minha gente? Olha aqui, ó. Sempre uso nela. Três, quatro vezes ao dia. Ó. Vocês estão vendo. A gente passa nela e também se cuida, não é isso? Tem que passar, ó. Porque quando ele chegar pra perto e sentir o cheiro, ele sai correndo com medo da Dona Benedita. Ó, por cima passa. Ó, Biu, tu troca a noite pelo dia, né, Biu? Eita, Biu, deixa eu ver se tá cheirosa. Tá cheirosa, Biu. Ó, eita, como tá cheirosa, Biu? Olha aqui. Cadê o Santônio? A gente passa aqui também, ó. Sabe não, Biu? Passa sim. O remédio de mosquito, que é o... O repelente, ó. É. Ó, o mosquito dela aqui em cima. E assim, Dona Benedita é bem tratada, bem cuidada, bem alimentada. Todos ficam ao lado dela conversando, ela responde. Não tem problema. Ela é super saudável. Não tem problema de coração. É normal o coração de criança. É verdade. Também não tem diabetes. Não. É, pressão alta também ela não tem. Porque ela tem... Ela canta muito. Canta muito. Bate muito a paz. Troca o dia pela noite. O dia ela dorme. E a noite ela é... Ela é feita acordada. Vai dormir. Tá ouvindo. Siga os seis da manhã. Tá ouvindo, Dona Benedita. É. A senhora é feliz. É de Deus. De graça a Deus. De graça a Deus. Isso aí, minha gente. Então, um pouquinho da Dona Benedita ao lado das filhas. Cuidando muito bem dela. A sua neta é feita. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, minha gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.